É tudo nosso, tira a onda, chega mais pra cá Vamos que vamos, nosso samba já vai começar É tudo nosso, tira a onda, chega mais pra cá E eu vim pra batucar, bagode a alegria O clima tá esquentando, sente aí Vamos que vamos, nosso samba também no vende Bagode, eu vou decidir, ficar diferente Já tá ficando bom, olha que fundação E a galera vem juntinho, tem papaiada É tudo nosso, tira a onda, chega mais pra cá É tudo nosso, tira a onda, chega mais pra cá A rapazinha não chega, joga mais pra cá E pra cá, samba, mexe o bão, se sacode E se acorde, me acorde, me acorde Se acorde, me acorde Se a batucada é de primeira, eu vou querer ficar Tira a onda, tira a onda 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 Tira a onda, tira a onda